Vamos orar, bondoso Deus, dá-nos sabedoria para que possamos continuar o estudo da palavra e também para praticarmos os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus, amém. Vamos juntos então com o capítulo 14 de Ezequiel. E aqui o capítulo fala que Deus responde aos idólatras segundo o coração deles, mostra que eles são exortados a se arrepender por temor aos juízos que cairiam por causa dos profetas enganados. Também no verso 12 fala da irrevogável sentença de Deus de que haveria fome, fala depois de animais ferozes, da espada, de peste, vários elementos que ele descreve e também apresenta que ficará um remanescente como exemplo para os outros. O povo é levado cativo e aí um remanescente ficaria. Bem, versos 1 a 3 eu gostaria de destacar então no capítulo 14 para a gente começar aqui a conversar sobre esse capítulo. A Bíblia diz, Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Então aqui nós vemos que Deus revelou a Ezequiel que o grupo de anciãos de Israel era composto de pessoas de um coração dividido. Aparentemente eles buscavam a mensagem divina por intermédio do profeta, o Ezequiel. Mas em seu íntimo desejavam adorar outros deuses, ou seja, eram hipócritas. Devo eu ser interrogado por eles? É a pergunta que aparece. Deus conhece a mente e o coração de todos. Se você for, por exemplo, no Salmo 139, você vai ver que não há como escapar de Deus. Em todos os lugares Ele está. No vale ou na montanha? No lugar habitado ou no lugar deserto? Debaixo do mar ou em cima dos lagos? Deus está em todos os lugares. Ele conhece a cada um porque Ele é onisciente e Ele é onipresente também. Então Ele está aqui comigo agora, mas Ele também está bem aqui com você. Ele sai com você a cada dia e Ele está com você como se você fosse a única pessoa no mundo. Nós somos mais de 7 bilhões habitantes, mas Deus olha para você, Ele atende você, Ele cuida de você como se você fosse a única pessoa. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Bem, nós temos aqui uma pergunta retórica feita a Ezequiel, questionando se ele deveria oferecer sacrifício por meio de revelações aos religiosos hipócritas. E no verso 4 nós temos então a seguinte declaração. Vamos ler juntos. 14 verso 4. Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. Qualquer homem da casa de Israel que levantar seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para sua iniquidade e vier ao profeta, eu o Senhor, vindo a ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Deus responde aos hipócritas, permitindo que eles experimentem as consequências da descrença e da desobediência deles. A idolatria consistia não apenas em um erro teológico de adorar outros deuses, mas trazia também a imoralidade, o resultado natural de as pessoas se afastarem do Deus vivo. O Senhor nunca causa o mal, não é Ele o causador do mal, mas Ele permite o sofrimento, sofrimento que o mal traz ao mundo. Sabe por quê? Porque as pessoas, em primeiro lugar, as pessoas decidem sofrer. Quando uma pessoa decide, por exemplo, vamos usar um exemplo, decide fumar, e por decisão dela, ela tem um efisema pulmonar, ela está decidindo sofrer. Quando a pessoa bebe álcool, pega um carro para dirigir e daqui a pouco bate o carro, ela está decidindo sofrer. É por sua decisão. Agora, é claro, existe o sofrimento também por causa da realidade do pecado que nós vivemos. Tem sofrimento que nós não conseguimos evitar, mas Deus pode cuidar dos seus filhos, mesmo quando eles estão passando pelo sofrimento, e às vezes até utilizar o sofrimento para ajudar e ensinar. Por esse processo, aqueles que não se arrependerem, são punidos. Os pecadores são estimulados a arrependerem-se. Os justos são purificados pelo Senhor. Aqueles que não se arrependerem, então, são punidos e passam a sofrer também. Mas sofrem porque eles decidiram, ao não se arrepender, ao andarem pelo caminho da maldade, eles escolheram o sofrimento. No verso 5, do capítulo 14, diz a Bíblia, Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, portanto, todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Então, no verso 5, aparece a frase, Apanhar a casa de Israel no seu coração. Essas palavras, elas declaram o propósito de Deus para restaurar o povo. E o propósito de Deus, ao permitir que o pecado produzisse funestas consequências. Depois vem o verso 7. E eu gostaria de ler contigo. O verso 7 diz o seguinte, Veja que ídolos ou idolatria tem que ver com coração, com adoração, com preferência, com prioridade. Significa que tudo aquilo que nós colocamos em nossa vida como sendo mais importante do que Deus e que substitui a Deus ou que tira o meu tempo de buscar a Deus ou de ser fiel a Deus é um ídolo moderno. Então, o teu trabalho pode estar sendo um ídolo na tua vida. A tua esposa pode estar sendo um ídolo na tua vida. O teu marido pode estar sendo um ídolo na tua vida. Os teus filhos podem estar sendo um ídolo na tua vida se eles estão tomando o lugar que pertence a Deus no seu coração. É por isso que nós precisamos confiar mais no Senhor e pedir mais a Ele que nos ajude a sermos fiéis e que arranque do nosso coração tudo o que nos separa dEle. Qualquer tipo de idolatria era condenado, quer fosse praticado por israelitas, ano passado, ou por estrangeiros. Então, estrangeiros que estivessem vivendo em Israel, obviamente. Pessoas de qualquer cultura que recebessem revelações específicas a respeito de Deus eram consideradas responsáveis pela maneira como reagiam à verdade. O verso 8, ele fala de idólatras. Os idólatras não se arrependeram e se eles não se arrependessem seriam separados, não apenas de Deus, mas também do povo de Deus. Essa experiência seria um sinal sobre como o Senhor honrava as suas promessas de punir a desobediência com maldições. E indo dos versos 9 até o versículo 11, nós vemos aqui a ligação entre a soberania de Deus e a responsabilidade dos seres humanos, que está implícita nesses versículos. Ou seja, o Senhor permite que as revelações mentirosas anunciadas pelos falsos profetas, elas tenham continuidade por propósito que apenas ele conhece. Mas o pseudo profeta terá de prestar contas pelo conteúdo das suas mensagens. E é contas, ou são contas, a Deus. Os falsos profetas israelitas deliberadamente ignoravam a verdade e misturavam-na com falsidades. Sua punição teria a mesma que os anciãos, lembra? Quando eles foram punidos pela infidelidade. Entretanto, caso se convertessem, eles estariam sujeitos ao plano redentor de Deus. Deus é maior. Deus é amor. Deus pode tudo. E talvez eu fale para alguém que precisa se converter hoje, entregar a vida ao Senhor hoje. Talvez esteja falando para você que tem lutado, que até quer fazer a coisa certa, mas não consegue, que até pretende andar nos caminhos de Deus, mas não dá conta. Deus cuida de você. Deus cuida de ti e Ele guiará a sua vida. Sabe, meu amigo, nós, com essa história, aprendemos que nós podemos avançar. Então, poderemos dizer assim, que possamos ser testemunhas vivas do cuidado e fidelidade de Deus. Que possamos demonstrar em nossas vidas o genuíno fruto do verdadeiro arrependimento. Que possamos nascer de novo de uma verdadeira entrega e submissão a Deus. Isso foi o que eles não fizeram. Agora, eu quero terminar com um verso que, para mim, é o centro do capítulo e é o ápice, a mensagem principal do capítulo 14, que é o verso 6. O verso 6 diz, Ele é o centro do capítulo, porque o povo estava cometendo atrocidades, o povo estava adorando outros ídolos, mas Deus diz assim, Convertei-vos, apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas às abominações. Se nós nos convertermos, se nós abandonarmos os ídolos, se nós buscarmos o Senhor, se nós adorarmos o Deus verdadeiro, Jeová, nós seremos abençoados. Nós seremos abençoados. Por isso, o apelo de Deus é Convertei-vos e apartai-vos do mal. Eu quero orar por isso, por você e por mim também, para a nossa família. Vamos orar? Querido Deus e bondoso Pai, eu te louvo porque o Senhor tem cuidado de mim, eu te louvo porque o Senhor tem dirigido a minha vida, mas não só a minha, mas também de todos os nossos amigos, telespectadores, da TV Novo Tempo, os internautas e também os ouvintes da Rádio Novo Tempo. Cuida de nós, dirige-nos em teus caminhos, pois oramos em nome de Jesus. Amém.